A casa é sua, assista, é o bicho. Então lá vamos nós, a depressão é uma doença psiquiátrica muito comum em pessoas, mas que também pode se manifestar nos nossos bichinhos, nos nossos pets. Ela pode ser desencadeada por diversos fatores externos a ele e a principal causa é a ausência do dono. Triste, né, doutor? Triste, puxa vida. Você ter o seu pet e ser um tutor ausente, um papai, uma mamãe ausente. Mas além disso, outros fatores que venham a modificar a rotina e o relacionamento entre o animal e o dono, como mudanças de hábitos, de horários, ou até mesmo um novo integrante na família ou na casa, podem provocar ou até mesmo agravar o quadro depressivo dos bichinhos. Bom, sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a médica veterinária, nossa convidada do dia, Gabriela Cordeiro, que está aí conosco. Gabriela, hoje juntas à distância nesse novo normal. Bom dia, seja bem-vinda. Eu já começo perguntando quais são as principais causas da depressão nos animais. Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigada pelo convite. Agora a distância. Com relação às causas, são várias, mas principalmente morte ou ausência. Por exemplo, morte ou ausência de um ente querido, de um pet que fazia companhia, mudanças na rotina, o que causa estresse. Mudou a rotina, animal que sofre maus tratos, que fica muito tempo preso, né, não tem uma boa relação. Quando o ambiente não favorece, o animal também pode adoecer. Legal. Puxa vida, e uma coisa, né, de tão fácil de solucionar, né. Tem sempre, assim como a doutora falou, e no caso de morte, né. É verdade, é verdade. A gente até vê alguns casos aí que acabam virando notícia, né, de pets que ficam esperando. Enlutados e esperando. Enlutados e esperando. Até filme. Exato. Tem até filme, exato. Tem um filme famoso sobre isso. Sempre a seu lado. Sempre a seu lado. É isso mesmo, doutora. Algumas mudanças de comportamento do animal, pode mostrar aí que ele está deprimido? Então, assim como em seres humanos, nós não temos um exame laboratorial que fale, olha, é depressão. Não temos. Então, é basicamente baseado no comportamento do animal. E para isso, você precisa conhecê-lo. Diferenciar o que é temperamento, personalidade do que é parte mais psicológica. Então, o animal realmente é mais quietinho ou tem alguma coisa errada. Por exemplo, animal que está relacionado a problemas na alimentação, bem como no ser humano. Ou o animal está comendo pouco ou está comendo muito. Alteração de comportamento. Então, ou está muito quieto ou está agressivo, isolado, apático, aquele olhar triste, caidinho. Ele não se desenvolve muito bem durante o dia, fica mais quietinho no canto dele. Ô, doutora, a gente citou aqui a questão de um novo integrante na família, né? Mas vamos supor que esse novo integrante seja mais um cãozinho, né? Como é com algumas raças, né? Que não gostam de ter um amigo pet por perto, né? Exato. Por exemplo, o Pitbull, ele gosta de ser sozinho, de ser o único cão ali na casa. Outras raças, isso ocorre também? De não querer dividir o espaço? De ficar deprimido? Então, dizem, né, que tem raças que gostam de ser mais, assim, solitários no sentido de que ele quer a atenção toda do dono. Então, isso já é um problema, na verdade, né? De possessão mesmo. Mas, na verdade, não tem muito isso de raça. Depende mesmo do animal, do temperamento do animal. Como eu falei, tem animal que realmente ele gosta mais de ficar sozinho. Tem animal que já tem algum problema com isso. E daí, talvez, colocar um novo integrante na família seja um problema. Precisa de uma adaptação antes, né? É, porque, por exemplo, com os gatos, como eles são extremamente territoriais, né? E você colocar um novo integrante é um processo. Chamar pra briga. É, chamar pra briga, né? Mas acabam se acostumando e tudo. Mas eu acredito que deve levar aí uma depressãozinha aí nesse processo. Homeopatia pode ser uma alternativa pra ajudar nesse processo de depressão deles? Com certeza. A gente sempre lança mão de homeopatia, né? Os florais, que a gente chama, também existem alguns medicamentos naturais. Por quê? Normalmente, a ansiedade anda junto. Então, o animal começa sendo ansioso e tem um gatilho. Ah, o pet que convivia com ele faleceu. É onde vai entrar na depressão. Então, a gente usa muito florais, medicações naturais, que contenham camomila, por exemplo. É muito bom. Mas também tem casos que isso sozinho não irá resolver. Talvez precisa de um medicamento a mais. Então, o que é o certo? O animal passar pela consulta de rotina fazendo check-up. Eu preciso descartar algumas patologias, né? Pra realmente afirmar, ah, é uma depressão. Então, deixar o exame certinho, ah, não tem nada. A gente trata a depressão. Tava comentando aqui com a Tati. Então, o veterinário vira um psicólogo, vai ouvir o pet, hein, doutora? Basicamente isso, né? A gente não é só veterinário. Sentir as emoções através do olhar e da latida. Verdade. Brincadeiras à parte, mas doutora, quando a gente negligencia, ignora, né, essa depressão do nosso cão ou do nosso gato em casa e não faz o tratamento, não vai em busca do diagnóstico, pode vir alguma consequência pra saúde do nosso animal? Ah, com certeza. Então, o animal começa a ter, provavelmente, emagrecimento progressivo ou então ele engorda, mas é mais pra emagrecer, né? Tende a emagrecer. Ele não, ele não realiza mais atividades, então isso pode causar alguns problemas, o animal estar quieto, né? Então, ele não se exercita, não come, ele vai emagrecendo e aí sim ele vai adoecer, porque imunidade, qualquer coisinha que tiver o animal vai acabar adoecendo, ele vai manifestar. E realmente acontece, animais que falecem por depressão, você procura causa em exames, chega a fazer a neclópsia e não acha, então a gente conclui que era uma depressão. Animal que fica muito tempo sozinho, que a pessoa prende, sabe? Que não brinca, não tem socialização, o animal vive preso num quadradinho, num cubículo, como é que faz? Então, o animal acaba adoecendo de verdade. A depressão, esse já é uma doença que ele vai apresentar maiores problemas depois. Você praticamente respondeu uma pergunta que eu ia, que eu vou fazer agora, que seria o caso de prevenir, que é melhor que remediar, né, doutora? Então, prevenir como? Com certeza. Então, a prevenção a gente baseia-se na parte de entretenimento, né, de acolher esse animal, de demonstrar o carinho por ele, porque não tem como prevenir que um tutor faleça, não dá. Mas, em outros casos, poxa, brincar com esse animalzinho, demonstrar o carinho por ele, entreter o ambiente, para ele não ficar no tédio quando você sai. Se for chegar um animalzinho novo, ou um bebê, fazer a adaptação com esse animal, para ele não ter esse susto, né? Brincar, passear, manter a higiene, claro, o check-up com o veterinário em dia, para realmente descartar outras patologias. Legal, né? Aliás, esse check-up tem que ser uma coisa meio frequente, rotineira, né, para a gente, como a doutora disse, né, descarta já esses problemas patológicos aí, para chegar, de repente, a depressão, né? Se for o caso.